Saí agora pra dar uma voltinha na trilha, perto de casa, trilha, é mais uma estrada onde só pode entrar pessoas. De um lado não tem nada, do outro tem o resto do bairro. Fred aqui, desculpa, Fred. Tem gente andando na trilha. A gente tá aqui num ponto da trilha. Eu vou sempre até lá no começo dela, onde ela começa lá na rua principal. Aqui é um ponto que normalmente a gente volta, quando eu ando menos. Olha o Fred sozinho. Ele meio que vai sozinho ali, porque ele acha que esse é sempre o caminho. Só não mija na guia. A minha casa é lá pra lá. A gente vai subir até o fim. Até o início. Ok, pega e volta lá pra casa. Mas hoje eu vou dar uma voltinha maior com ele. Vamos subir até lá em cima. Tamo quase lá em cima. Só que olha só, aqui paralelo à trilha. Tem isso aqui que parece que já foi um rio. É engraçado. Ele vai paralelo à trilha. Sabe essa vala aqui. Isso me lembra muito filme também. Onde as crianças pegam e inventam alguma coisa assim, num valo desse, no meio de algum lugar assim, na floresta, perto da cidade. E tu vê que muita gente, parece que vem aqui, talvez criança e tal. Porque tem trilha. Lá pra trás tem até um lugar que tem uma madeira que atravessa assim. Pode se equilibrando assim e atravessar pro outro lado. Vamos voltar pra trilha. Aqui tem uns bairros que eu acho que já comentei antes. Aqui nessa parte da trilha tem umas casas meio bizarras assim, sabe? Olha só esse trailer aqui, parece meio abandonado. E daí tem um monte de carro meio abandonado também. Aí tem umas casas meio feias. É bizarro. Eu diria que é a parte que eu já conheci aqui da cidade. Olha que eu já andei bastante. É a parte mais feia aqui da cidade. Olha, por exemplo, eu vou entrar um pouquinho aqui. Eu não vou entrar completamente no bairro. A entrada oficial é lá pelo outro lado. Eu tô entrando pela trilha que é a parte de trás. Mas tem, por exemplo, umas casas aqui abandonadas. Essa casa aqui tá completamente abandonada. E tem carro na frente abandonado também. Tu vê que esses carros não saem do lugar há muito tempo. Isso é muito The Walking Dead. Aí aqui é muito estranho, ó. Tem uns carros velhos. Aí tem uns carros aqui estacionados há muito tempo. Essa casa aqui tá abandonada. É, tá completamente abandonada. Muito estranho. Então, tipo, tem umas casas assim. Aí ao mesmo tempo tem casas que são legais. No bairro. Tipo, essa casinha aqui no fundo também. Não faço ideia se ela faz parte dessa casa aqui ou não. Muito estranho. Aí vamos voltar pra trilha. Bom, aqui é a parte lateral daquela casa abandonada. Dá medo, né? Dá uma curiosidade de saber o que tem dentro. Se tá simplesmente vazio ou tá cheio de cacaré com aquelas coisas que a gente vê muito em filme. Bom, aqui a gente já tá chegando na entrada da trilha. Que fica do lado de um bairro cheio de casarão ali. Ó, essa aqui é a entrada da trilha. Que dá na rua principal. Aqui. E olha, outra casa abandonada. Um carro abandonado que ele não sai dessa mesma posição. Tá sujo, assim. Desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Nessa cidade. E a casa também. Tá completamente deixada. Eu acho que os vizinhos que cortam essa grama aqui pra não ficar feio. Porque a casa tá abandonadinha. E ali um bairro cheio de casarão. Só que esse dali é meio fechado. Tem uma rua ali que entra. Não existe guarita nem nada. Só que assim, toda a lateral dele tem muro. Esse sim é um condomínio fechado. Tem muitos bairros que parecem com esse. Só que que não são um condomínio. Simplesmente foi um loteamento que foi... Que as casas são parecidas e tal. E é bonitinho. Esse aqui deve ser condomínio mesmo. Olha o tamanho dessa casa. Toda casa enorme aqui. Bom, emissão cancelada. Dois motivos. A bateria acabou. E... Tava frio pra caramba. Olha só. Uh, tá gelado. Então, tá vendo essa sujeira aqui na grama? Então não é sujeira, gente. É gelo. A grama tá toda congelada. E são o quê? Quatro da tarde. Uma coisa engraçada, que às vezes eu vejo que tem algumas pessoas que comentam no canal. Nossa, só chove aí na tua cidade. O ano ali tem quatro estações. E cada estação ela demora alguns meses. E o vlog são pelo menos três vídeos por semana. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho pra parar de chover. E aqui a gente tá na estação da chuva. Então assim, vai ter muito vlog ainda com chuva. E eu acho que os próximos vai ter muito gelo. Ó, tô pisando no gelo aqui. O Fred que tá... Caramba. Ele que tá... Eu não vou dizer que ele tá sofrendo porque eu não vejo ele nem tremer. Eu não sei. O Fred parece que ele não sente frio. Aí o que que acontece? O Patrick lembrou que a gente não tem corrente pro carro. Corrente pra pôr nas rodas. E parece que estão prevendo pra breve umas tempestades de neve com chuva. Que é o pior. Porque o que que acontece? A neve com chuva cria gelo na pista. Não só neve. Gelo. E daí o gelo ele é muito escorregadio. Então pra ir em vários lugares. Pra ir, por exemplo, lá pra peça de teatro, né? Em Hillsborough. A gente passa por aquelas montanhas lá. E pode ser que a gente precise usar corrente. Pra não sair escorregando. Então a gente vai, eu acho que numa loja agora. Tentar ver se a gente acha corrente pra a medida do pneu desse carro. Aqui nos Estados Unidos tem um monte de tradição diferentes. Assim como a gente tem no Brasil, aqui eles têm as deles, né? Então tem umas que são bizarras, outras que são até legais. Tipo, essa daqui é uma tradição muito bizarra. Não, não é de colocar gorro. Não. 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 São as... É a tradição dos sweaters. É. Tipo, tem muita gente que faz brincadeira, que é cafona pra caramba e tal. Eles dizem ladies, ó. Ah, isso é... Those are ladies. Let's go to the men, there's more. Like, for everybody, I think. Yeah, those are men. It's written there. Men. Eles têm luzinha. Um mais tempo que o outro Então é tradição de Natal No dia de Natal Ou perto do Natal Ficar utilizando isso em casa Em volta da lareira Tomando chocolate quente Ah, eu gosto disso O supermercado agora é só Filme de Natal Expresso Polar, Grinch Aqui tem uma coletânea do Snoop de Natal Para o top do seu carro É um carro de carro Rudolf Eu saio com o Rudolf Ah, olha esses Nutcrackers Olha aqui onde coloca Toda a decoração de Natal Depois E coloca no nosso cilindro Ok, cadê a sessão de carro aqui? Aqui é a sessão de arma Olha que massa Aquela Hum Olha que show As Glock Tudo na faixa de 500 e pouco Hum Aqui é a parte de carro Ah, isso aqui que a gente precisa comprar Tô com leite aqui também Pra colocar no limpador de para-brisa Que não congela Assim que não congela no tambor, né? Ah, e também Um negócio pra raspar Aqui ó, pra raspar do para-brisa Quando fica congelado, né? Quando fica com gelo no para-brisa Aí raspa com isso aqui Cadê o kit pra... De corrente pra pneu Ah, tá ali 86 pila o kit de corrente Tá louco Isso aí é legal Essas pranchas para esquiar Tem até uma bomba aqui pra jogar bola de neve nas pessoas E o gelo começa aqui Um escapuzi Olha aqui Are you cold? Muito frio Muito frio Gente, olha que legal My door's not unlocked Are you cold? Yeah, let's start the car Tudo congelando Oh Shea, toda congelada a grama Toda congelada De volta à base Já tô com a corrente aqui Olha que legal É complicado de mostrar dentro Porque tem que montar mesmo pra ver Mas é assim que ela fica no carro A gente compra sempre um par apenas Só pras duas rodas da frente Que são as rodas que estão em tração Nada impede tu colocar em todas as rodas Mas o importante são as das da frente Pra tu não ficar patinando sem sair do lugar Ou então ficar sem freio, por exemplo E daí essa aqui Ela é até mais cara Existe uma que é só com cabo de aço Só que essa aqui ela dá mais tração Porque são corrente Não é só um cabinho passando, sabe? E ela é bem fácil de colocar Diz a lenda Eu vou ter que... Eu não sei se eu vou testar ela antes Ou só vou testar na hora que realmente precisar E daí tu compra pra medida do pneu do carro Então ela serve pra todas essas medidas Do 14 ao 16 Mas pra essas medidas aqui 14, só que ou 70 Tá vendo? Que é um pneu bem grande Ou então 16, 5 ou 5 Tu pode ver 16 é no máximo Se for com a altura 60 Então é isso Tá feito Ah, eu comprei isso aqui também Que acabou de cair no chão Isso aqui é pra fazer assim Raspar o gelo se tiver no para-brisa E aqui também acho pra tirar Sei lá essa escova Acho pra raspar qualquer coisa Então é isso Eu vou deixar isso aqui no porta-mala do carro já Pra quando eu precisar Gente, não liga a bagunça aqui Que ainda tem... Isso aqui era tudo coisa que tava dentro do RV Que a gente limpou ele Deixou ele vazio E tamo tentando achar lugar pra colocar isso Então tem muita bobagemzinha Assim, coisinha pequena Já teve pior Agora tá bem melhor Pelo menos não tá tão entulhado como tava antes E nada melhor pra acabar um dia friozinho desse Do que uma sopinha bem quente Uma sopinha tailandesa Ok, falou galera Eu vou deixar isso aqui